Fala galera, antes de você assistir ao vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações. Ajude nosso trabalho aqui no YouTube, deixando aí o seu like. Tamo junto e valeu! Amiga e amigo do esporte do Premier Futebol Clube, pra você, a partir de agora, imagens ao vivo do Rio de Janeiro, o estádio Maracanã, que recebe o clássico vovô, Fluminense e Botafogo se enfrentando nessa que é a sexta e última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara. O primeiro turno do estadual do Rio de Janeiro, um dia muito quente na capital fluminense, 35 graus de temperatura. Hoje tivemos um dia de muito vento, especialmente na parte da manhã, ventou demais, rajadas fortes de vento, mas o calor, o tempo todo alto, como está agora, o vento já diminuiu, a temperatura, a sensação térmica ainda mais alta no Maracanã, 35 graus. Autorizou o Wagner Nascimento Magalhães, bola em jogo. Ou será que o meu Bruno Nazário? Danilo bateu direto na trave! A sobra tá viva! Ele pega muito bem na bola, não é de hoje. Cutucou pro Gilberto, tá na língua de fundo, cruzou pra trás, Nenê de primeira! Golaço! GOOOOOOOL! Sobe o hino! Quem chega atrás é Egídio, falta obstrução em cima... Essa pressão do Evanilson, porque ele é um atacante de área, mas é de mobilidade. Silva pedalou, vai pra cima dele, lateral da grande área, tocou pra trás, Nenê dominou, bateu! GOOOOOOOL! Sobe o hino! Adivinha! Adivinha! Bola tocada na entrada da meia-lua, ajeitada pra trás, Henrique! Mais a oito, o Evanilson ajeitou e ó... Que linda a tabela! Pro Egídio, cruzou por baixo, olha o gol! Wellington! GOOOOOOOL! De videogame! Sobe o hino! Deu a bola pro Pedro Raul, cabe o chute direto! Passa aí! Dá sinal de vida o Botafogo! Condição legal, saiu o Gatito, pedalou, desmontou o goleiro! Evanilson, tá sem ângulo! Bateu pro gol! Do lance pra levantar a bandeirinha! Bola cutucada pro Gilberto, pode bater cruzado, defendeu o Gatito! Acabou de chegar aqui o Maracanã. Tá na tela. Então, escapou... Então, escapou... Abertura